O que é a Biga Vasconcelos? 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 todos os dias e ele perguntava o que é que estás pintando e tens que pintar e pronto foi fantástico no Brasil encontrei também um senhor que pinta maravilhosamente chamado Costa Júnior que é o rei das naturezas mortas lá de São Paulo e aprendi as naturezas mortas que fizeram um sucesso e depois vocês podem tirar ali sim sim, tu inclusivamente tens também trabalhos aqui na tua própria casa que já nos mostraste, o do Vitor Câmara que nós mostramos muito coisas tão fabuosas às vezes o Vitor Câmara nós éramos muito amigos, ele sabia que ele gostava de péssicos e cerejas, mandava-me uma caixa de péssicos e cerejas com uma tampa era o quadro quando eu comia as cerejas pendurava o quadro na parede era fantástico como é que te classificas como pintora eu sou completamente leiga no assunto, vê-se na tua obra um grande requinte mas depois, o que é comum a praticamente todas é exatamente a natureza não és apaixonada pela... sou mas és uma pintora de quê? essencialmente qual é a tua característica principal? olha, mais para naturezas mortas e paisagens nossas isso é gosto muito de fazer paisagens aqui da Terra foi sempre o que fiz apesar de ter andado por muitos sítios lindos no Brasil e levaste estas mesmas paisagens para o Brasil? levei e qual foi a reação? foi muito bom porque quando eu cheguei a São Paulo eu fui logo para ver a rua das galerias e encontrei uma galeria que pintavam mais ou menos do meu género que é figurativo e então lá eu comecei e dava aulas também e também via e as cursos são fantásticas as cursos a mudança de cursos da nossa terra que tem um sol eterno e chega-se ao Brasil é aquele sol curto de laranja e as cursos são todas diferentes e já não sei o que é que tu perguntaste porque se levaste para o Brasil e depois dessa galeria nós começamos a pôr quadros em vários sítios leilões galerias outras galerias e tudo e o que não se pintava em São Paulo eram hortências de repente pegou a moda e olha em todas as boas galerias eles estavam começaram a copiar-me e tudo e já era conhecida mesmo e trouxeste alguma influência para cá em alguma das exposições que tenhas feito ah sim tudo o que fiz foi lá praticamente e trouxe todas as influências e mais alguma é como dá eu tive uma fase no começo da minha carreira que foi exatamente quando eu tinha 35 anos época da depressão e então comecei a pintar e fazia umas pinturas em vidro em vidro três visos pintados a três dimensões e ficam espetaculares eu tinha muitos no giro a antiga tabacaria acho que é não no giro e pronto não sei mais onde é que existam nem nada mas eu vou e nunca mais voltaste não mas vou voltar aos vidros vou porque eu tive medo dessa nossa humidade de que é um pavor podia haver fungos e humidade dentro dos vidros são três vidros pintados pois isso e compromete todo o trabalho e então parei para ver se se consegue só acho que a humidade é uma das questões que eu tinha que eu tinha que eu tinha nós apesar de estarmos numa ilha fantástica num arquipélago fabuloso com com grandes paisagens que podem servir de inspiração mas a humidade que nós estamos a sentir aqui também é um senão sempre não é? tu tens recebido muitos pedidos de pessoas para restaurarem quadros ou quadros fantásticos que estejam comprometidos por causa do nosso clima tenho tido muito serviço tenho tido nesse aspecto que as casas realmente em nosso tempo é sempre uma humildade terrível depois as casas ficam muito abafadas e depois há que a ganita da mosca e muitos os quadros já não têm brilho já não têm luz não têm nada a partir do momento que a gente começa a arranjar aquilo tudo a pessoa quando recebe o quadro fica feliz e achas mas poderias eventualmente para quem é apreciador de pintura ou de tê-la em casa dar algum conselho o que é que se pode fazer eu gosto imenso de ter quadros em casa mas o que eu posso fazer para minimizar os danos do nosso clima existe alguma coisa que um desumitificador em casa vários dependentes são casas normalmente umas casas grandes antigas é que apresentam esses quadros bonitos mas antigos também já estão todos alguns são rachados também não se pode fazer mais nada aquilo vai encraquelando mas pelo menos mas limpá-los pode-se perfeitamente e recuperar limpar limpa-se um quadro por exemplo a óleo com o que é com um pano normal não vou dizer porque senão os outros vão começar a fazer e eu não estou de samba a ver segredo segredo isso é que tu querias não 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 mas por isso já cá fica a recomendação a Biga Vasconcelos é uma das pessoas que faz restauração de quadros além de pintar além de pintar fabulosamente é porque não demora muito tempo e quando eu tenho que pintar um quadro aquilo demora muito e dói-me as costas claro mas eu estou fazendo tratamentos e estou pretendendo não sensaciono mas talvez o ano que vem fazer uma nova exposição porque a última que eu fiz foi em 2007 já há alguns anos já faz muito tempo e pronto acho que sim Biga porque muita gente fala em si não sei se tem essa percepção ou não é perguntam perguntam-me muito quando é a próxima Biga e já existe assim alguma ideia do que é que poderá ser será dentro do género da paisagem e da natureza humana vai ser muitos vidros muitos vidros e eu tenho eu já tenho e o abstrato a gente não se entende eu e o abstrato não entendemos absolutamente nada e portanto esse quadro por exemplo está aqui em cima sim é um é um estudo que fiz do quadro do Vitor Câmara só que pus balões bolinhas e etc e etc portanto isso pode ser algo abstrato ninguém sabe bem o que é mas o importante é ficar giro mas eu sinceramente não sei fazer coisas desorganizadas até mesmo até mesmo porque já me disseram que eu tenho que pintar direitinho figurativo bonitinho que é para a cabeça também ficar sempre certinha sempre certinha já agora vou-te fazer uma pergunta algo perniciosa provavelmente para alguns mas eu não resisto porque sabes que nós eu às vezes estou a ver estou a ver televisão por algum programa e que falo por exemplo em arte ultramoderna ultramodernismo tu achas que hoje em dia pode eventualmente existir algum algum exagero esse respeito porque eu confesso que às vezes vejo obras já vi uma obra que era um quadro branco com uma bolinha assim no canto e vejo assim as pessoas ali isto é arte ultramoderna eu confesso que para mim para mim como público em geral e como leigo no assunto eu digo eu não tinha isto em casa achas que existe algum exagero hoje em dia a arte está está devassada completamente já há muitos anos eu costumava ir sempre às bienais de São Paulo e o que havia lá não havia explicação nenhuma a gente olhava aquilo fazia-se num instante a volta era enorme o edifício contudo há pessoas que levam horas pois e ficam olhando para aquele quadro branco com uma bolinha preta a tentar perceber qual seria a intenção do artista ou é então branco com riscas brancas que também é muito interessante é gosto branco com riscas brancas não diz-me muito o que eu sinto é o seguinte uma pessoa tem que entrar em casa e ver na sua parede algo que o descanse que o faça esquecer do que se passa hoje em dia principalmente já vai por um quadro vermelho com pretos e coisa assim quer dizer uma pessoa fica assim um bocado triste não é? porque só vê ali não vê nada ali não vê uma coisa que repousa vista não é? 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 não fazes retrato não fazes já só os retratos eu tenho tentado fazer mas é preciso ter muita paciência e eu já não tenho paciência se eu não comecei aos 35 anos a fazê-los é porque realmente mas eu fazia bem carvão e tudo mas aquilo é óleo e a gorela? a gorela nunca nunca não não dá eu gosto de trabalhar o óleo é muito meigo o acrílico é para mim é agressivo o acrílico é? é porque o acrílico é feito misturado com água e a partir do momento que fazes uma misturinha eu nem sei como é que aquilo funciona pões pintas e já seca não há aquela aquela a pintura óleo leva sempre mas também a pintura óleo é mais complexa pelo menos é o que demora mais tempo é só isso não não é só isso também há muitas coisas que a gente faz muito melhor a óleo uma veladura que é não sei explicar bem mas é é ter um quadro mais ou menos envolvido tudo envolvido de maneira que não haja assim e então as veladuras a óleo são não sei como é uma veladura com água eu não fui realmente tentei fazer quadros é acrílico mas não mas estás à vontade é no ah olha sim até porque a gente está pintando para dar uma volta a volta e ele ainda está molhado portanto ainda podemos massacrá-lo um bocadinho não se pode ver se quando um quadro é massacrado mas é por aí e se eu quisesse aprender a pintar tu ensinavas com certeza tens feito isso já fiz uma vez já fiz eu tenho lá atrás um ateliê também aqui em casa mas sinceramente dá tanto trabalho ensinar que é o tempo que eu tenho de pintar um quadro e matar é que há muita gente hoje em dia que está eu noto pelo menos que as pessoas cada vez estão mais inclinadas para as artes como uma forma de relaxamento está tudo deprimido preocupado uma crise desgraçada claro que se a pessoa puder pintar e abstrair disto tudo é ótimo mas normalmente quer dizer não dou balas não dou mais depois aparecem pessoas com tendências não um postal da Grécia que tiveram na Grécia e querem pintar enfim depois de algum postal não sei de um não não muito obrigada uma última pergunta Biga e desde já digo-te que adorei e adorei conversar também estou gostando de falar contigo numa frase não te vou dizer numa palavra mas numa frase quem é Biga Vasconcelos? é uma criatura dividida de vida Brasil e Açores Brasil foi muito mais muito mais anos que eu passei lá cada mais da metade da minha vida foi aos 6 anos para o Brasil depois vim aos 23 e depois voltei em 1990 até um bem trinta e tal anos de Brasil seguidos e agora essa última vez eu tive vinte e tal por isso a minha escola é brasileira e escrever para mim também faz-me uma confusão eu falo açoreano porque eu em casa no Brasil falava açoreano mas fora de casa tinha que ser brasileiro e então o meu brasileiro sabes como é que é perfeito eu sou ótima tanto é brasileiro como açoreano o que é ótimo e já estou ouvindo os dois registros acho que ficas fabulosa fabulosa amiga foi um prazer foi um prazer estar obrigada e o fato de teres partilhado connosco tanto tive muito gosto muito prazer eu espero que o público tenha conseguido apreciar da mesma forma que nós aqui ao vivo conseguimos ver a beleza das tuas obras e naturalmente ficamos à espera de um convite a São Miguel TV sim, sim, sim vai ser uma surpresa vai ser uma surpresa a ver esses vidros e estas mãozinhas fantásticas a trabalhar e contamos entretanto acompanhar também o teu trabalho muito obrigada obrigada também quanto a vocês espero que tenham apreciado tanto quanto nós o trabalho da Biga Vasconcelos uma mulher fabulosa dividida e como já viram pintem deem pinceladas que pelos vistos ajuda muito especialmente neste período de crise portanto voltamos a ver na próxima quinta-feira a próxima